Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E a gente é do Coisa de TV. E hoje, como sempre, vamos falar de um assunto que é muito importante. Larissa, se um dia você estivesse andando na rua, aparecesse um cara com um revólver a pôr, um tasse na sua cabeça e falasse Diga qual é a maior atriz do Brasil ou te deu um pipoco. Quem você responderia? Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Inegavelmente, é uma das maiores atrizes do país, concorreu ao Oscar e tudo mais. Mas ela não teve sorte nas novelas. Não, fez filmes belíssimos, séries maravilhosas, mais novela. Nossa. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as maiores roubadas de Fernanda Montenegro nas novelas. Provavelmente, você pode ser o quê? Ótimo na sua profissão e mesmo assim só se meter em roubada. E mesmo assim, ou mesmo assim, pode ser uma maravilhosa. A gente se mete em umas roubadas boas, né? Não é? Tava lembrando do filme pra você esses dias. Porque assim, por que a gente decidiu começar a falar sobre a carreira flopada de Fernanda Montenegro nas novelas? Porque vocês devem estar assistindo aí o Flávio do Paraíso. Exatamente. E o papel de Fernanda Montenegro na novela é basicamente ser a mãe de Iná. É tipo a aparecida liberada no Carandiru. Ela sempre é só. E aí, quando algum personagem tem alguma dúvida, ela vai lá e tem um spoiler do futuro pra ele. Sim. Sim. É a única realidade dela nessa novela. Sim, eu espalhei um, aliás, quase sempre. Interagir com o Lima Duarte. É, que eles são os... O único amigo que ela tem que o Lima Duarte tem, ele só tem um ou outro, basicamente. Ele pode ter morrido na primeira fase e ele agora é só fruto da imaginação dela. Pode ser um amigo imaginário de Fernanda Montenegro pra que ela não se sinta tão só. Fica a dica, Valci. A gente começou a pesquisar sobre a carreira da Fernanda Montenegro nessas novelas e, meu Deus, quanta coisa ruim ela fez! Muita novela ruim. Uma das primeiras memórias que a gente tem, sei lá, dos anos 90, é ela interpretando Zaza. Cadê Zaza, 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 Zaza? Cadê Zaza, 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 Zaza? Pra quem não lembra, Zaza era uma novela que contava a história de Fernanda Montenegro, que ela era herdeira de Santos Dumont. Ela tem sete filhos. Sete filhos. Ela tem um projeto de fazer um avião atômico. Ela tem vários projetos, né? Com essa novela acontece várias coisas. Ela tem um projeto de fazer um avião atômico, enquanto isso, ela também tem um projeto de botar a ordem na vida desses sete filhos. Sim. E aí, o que ela faz pra manter a ordem desses sete filhos? Ela contrata sete pessoas. Sete anjos da guarda. Agora, você vai fazendo as contas de quantos personagens principais tem nessa novela. Tem a Zaza, provavelmente o parque romântico da Zaza, tem algum vilão. E tem sete filhos, tem mais... Já diria a abertura, que sete, sete são quatorze, com mais sete, vinte. Pode lembrar que a música é feita só pra novela, né? O Cadê a Zaza. E a abertura é maravilhosa, que é tipo um chroma key. Ela pilotando um aviãozinho no chroma key. Sensacional. Não tão sensacional quanto a cena de Fernanda Montenegro com um bigode pilotando. Então, é que na verdade, o que aparece na abertura se torna realidade, né? E a novela começa já com a Fernanda Montenegro descendo um quatorze bis, vestida de Santos Dumont. A primeira dama da velha dematurgia brasileira... Sim. ...com bigode pilotando um quatorze bis. Por que vocês fizeram isso com ela? Fica aí pra vocês pensarem. Por que a Fernanda Montenegro aceitou fazer a Zaza? Era que eu queria ser divertido. Mas a carreira de Fernanda Montenegro avançou, mesmo com o Zaza. Se você tava cansado com essa história de uma mãe que tinha que tomar conta das filhas, ela fez... Outra mãe que tem que cuidar e tomar conta das filhas. Só que agora não era sete, era três. Em As Filhas da Mãe, ela era Lulú de Luxemburgo. E aí, ela tinha que tomar conta das três filhas dela. Quem eram as filhas? Andréa Beltrão. Andréa Beltrão. Bete Coelho. Bete Coelho, um beijo. Bete Coelho. Por onde anda, Bete Coelho? E... Cláudia Arraia. Eu acho que a coisa que é mais lembrada nessa novela talvez seja o papel da Cláudia Arraia. É, só duas coisas são lembradas nessa novela. O fracasso de audiência que foi e a Cláudia Arraia interpretando Ramona. Ramona, pra quem não sabe, ela era Ramona porque ela era Ramon e ela fez uma cirurgia de mudança de sexo. E abordou a trans... Muito antes de Ivana. Ó, ó. Já era Ramona. Cláudia Arraia. Só que eu acho que a Cláudia Arraia nunca saiu desse papel. Eu tenho essa impressão. Pra mim, tipo, ela desde sempre... Talvez ela sempre tenha sido Ramona. Só que ela não tinha percebido. Aí colocaram ela na Ramona e aí pronto, é Ramona pra sempre. Você já viu que a Cláudia Arraia vai fazer outro papel que não seja Ramona? Nunca fez. Até quando era Donatella era Ramona. Era Ramona. Mas o tópico é Fernanda Montenegro. E ela tava muito ruim nessa novela. Desculpa. Eu, talvez, não fosse... Mas nada ajudava a novela. As meninas brigavam por causa de um resort que chamava Jardim do Éden. Abertura era ridícula, gente. Abertura era horrível. Parecia... Vocês assistiam o Castelo Rá de Timbun? Que aparecia uma parte que aparecia a lareira. Que eram uns bonequinhos de... Uns marionetes. É tipo isso. Só que com uma música pior... Isso. Senhor. Até o Silvio de Abreu já falou que ele achou essa novela um fracasso mesmo. Que não tem muito como defender. Silvio de Abreu, que não confessa nem o fracasso do remake de Guerra dos Sexos, confirmou que essa novela era ruim. Essa novela foi ruim. O próximo papel ruim da Fernanda Montenegro não necessariamente era ruim. Inclusive a novela não era ruim. Eu gostava muito de Belíssimo. Eu... É não. Eu gostava da Bia Falcão até. Só que o problema é que a história da Bia Falcão era toda cheia de... Eram umas reviravoltas muito doidas. Tanto que ela morreu e voltou. Ela voltou apertando a campainha. Mas o mais engraçado é que eu acho que a partir dessa novela, a Fernanda Montenegro entrou num automático de gravar novelas e toda novela ela parece a imitação que o Rupert fazia dela no Cato do Planeta. Você já percebeu isso? Eu, uma grande atriz, eu quero o meu próprio foco. Cadê meu foco? Um foco. Pelo amor de Deus, um foco. A próxima novela é uma que vai... Eu odeio essa novela. O Fábio odeia, mas tem muita gente que ama por causa da vilã. E a Passione. A Passione, que Fernanda Montenegro vivia a Bete. O meu também é Bete. Que era, tipo, a principal personagem, a principal que depois a Clara tenta dar as contas. Sim, porque ela basicamente, na primeira fase, ela dá à luz a uma criança. Que ela acha que morreu. E aí ela acha que morreu. E aí a criança fica lá na Itália. E aí ela cresce. E depois a criança vira o Tony Ramos. Falando em italiano. Falando em italiano. Tony Ramos. Vários Tony Ramos. Tony Ramos com sotaque em italiano é Ness. Depois vai ter o Tony Ramos com sotaque em grego. Vários Tony Ramos. E aí ele volta. E aí ela aceita ele como filho. Só que aí surge a Maquiavelica. O vilã Clara. Que tenta roubar o dinheiro de todo mundo. Na verdade a Clara nem era tão boa vilã assim. A Clara depois lá dá uma... Como toda boa vilã que espiroca no final. Ela começa a querer matar as pessoas loucamente. Aí sai tirando e tal. Mas a Fernanda Montenegro foi ofuscadíssima nesse papel. Tanto que ninguém lembra que ela estava lá. Ninguém lembra que ela estava lá. Todo mundo só lembra. Você lembra o Passou e não lembra a Clara de Mariana Chivens. E a única função dela nessa novela era participar de reuniões da empresa. Com vários figurantes que só ficavam fazendo assim. Pra tudo que ela falava. Agora a gente deveria colocar o remake de Guerra do Sexo. Porque ela aparece nos créditos. Mas ela não participa dessa novela. Mas a participação é ruim. Isso é o suficiente pra gente falar. Gente, eles tiveram coragem de enfiar ela num quadro. É assim. Porque essa novela, na teoria, é continuação da Guerra do Sexo dos anos 80. E aí ela está eternizada num quadro lá. E ela fica dando sinais pros personagens. Sim, porque eles fizeram recursos de computação gráfica. Ela fica fazendo caretas. Aí está ela e o Paulo Otran lá do lado. Apenas olhando aquela vergonha ali. Eu acho assim. Só vou ter a coragem de botar a Fernanda Montenegro pra fazer careta num quadro. Nossa. Já vale. Um quadro. A Fernanda Montenegro, ela conseguiu um papel numa novela que tinha tudo pra bombar e ser incrível. A Saramandá. Só que a novela não deu certo. Não deu certo. A novela era horrível. O remake de Saramandá foi péssimo. Ricardo Linhares não só fez uma novela legal. E todo mundo passou bastante vergonha. Inclusive a Fernanda Montenegro. Sim, porque essa novela era uma coisa meio os mutantes, só que levando a sério. E cada um tinha um poderzinho lá. Sim, tinha um poder especial. Se tornava uma coisa diferente. Isso. Tinha a Dona Redonda que explodia. Só que nunca era um poder legal. É, né? Tinha um poder de super gêmeos. Não virava um golpe de água. Sei lá. A Lília Cabral virava areia. E ela tinha um caso romântico com o Tarcísio Almeida, que era o homem que virava árvore. Grande poder esse virar árvore, hein? Pra que que serve? Quando tu faz uma pessoa que você não gosta e você faz outra árvore aqui. Nossa, nós vamos fazer uma fotossíntese aqui, né? Opa. Eu acho que depois dessa novela, alguém pensou, a Fernanda Montenegro tem que ser colocada em uma novela das nove. Pra ela não vai e não sei o que. Agora sim. Agora vai e não sei o que. Agora vai. Aí fizeram isso. Botaram ela em Babilônia. Esse nosso silêncio já prova. Você também sabe que essa novela foi muito... A novela foi ruim em todos os sentidos. E aí ela começou com a Fernanda Montenegro com a Fernanda Montenegro numa lésbica, que era casada com a Nathalia Timberga há anos. E elas já começam dando um beijo gay. Há quem diga que foi esse beijo gay que carangou com a novela, mas a novela sempre foi ruim. E a verdade é essa. Se tivesse beijo gay, três beijos gay, quinze, nenhum... Se tivesse uma suruba lésbica de terceira idade, ia ser uma porcaria essa novela. Não foi por isso que as pessoas pararam a assistir. Não tinha como salvar essa novela. Se vocês estão dispostos a enfrentar o que for preciso, nós estamos com vocês. E o pior do papel da Fernanda Montenegro é que ela era uma advogada e ela estava sempre envolta em casos de envolver racismo, homofobia. Ela era basicamente o quê? Um textão do Facebook personificado. Ela estava toda hora dando uma lição de moral numa pessoa. A senhora quer que eu chegue pro meu filho, pro filho que eu crio, e diga pra ele não me chamar de mãe? A senhora quer que o meu filho tenha vergonha do amor maternal, que é o mais forte que existe na vida? Aí o problema, parece que em qualquer momento alguém falava alguma coisa, ela olhava pra câmera e começava a falar um grande discurso. Não desista nunca do próprio sonho. Nunca. E aí pronto. Uma grande sensação de Facebook era pra Fernanda Montenegro. Aí depois que ela virou vó do Chai Suede mesmo. Era a única função. Que tinha um romance com a mulher que era filha do pastor. É mesmo, tinha isso, né? Que aí ele não aceitava porque elas eram lé... Olha. Olha. E depois de tanto trabalho ruim, ela foi convencida por Valsir Carrasco a fazer mais uma novela. Grande papel da sua vida. E é, vocês viram, não tá rolando. Porque é a maior prova de que às vezes, quando Deus te abre uma porta no cinema nacional, ele fecha todas as janelas possíveis na teledematurgia. Pra novelas, porque coitada. Pra jogar um sol grosso nela. Vocês podem continuar acompanhando o nosso canal. Vocês podem clicar no sininho que tem aqui. Se inscreve no canal. Toca o sininho. Porque o YouTube às vezes não tá entregando nossos vídeos pra vocês. Não, mentira. Isso daí é aquele papo de youtuber, né? Então. Toca o sininho. Dá a live. Isso. Siga nas redes sociais. Vai ter os links em qualquer canto. Aqui da tela. Visita nosso site. Que tem texto sempre. Sempre que a gente tá com tempo. Sempre que a gente pode. E continue acompanhando. Deixe seus comentários. Fale o que vocês acham. Pô, acho que na verdade foi a Ana Montenegro que só fez novela boa, maravilhosa. Sim. Que Babilônia foi incrível. Pode comentar. Pode comentar, gente. A gente não bloqueia aqui. Se você gostar de Guerra dos Sexos, tudo bem. Se você for o Silvio de Abreu e quiser comentar com o nome fake, pode comentar também. Pode comentar. A gente vai perceber. Mas pode comentar. Pode botar na sua lista negra. A gente não se importa. Pois é. Então, até mais, gente. Tchau.